Sou da noite Um filho à noite Trago ruas nos meus dedos De guardar os segredos Nas altas pontes do amor Canto porque é preciso Ganhar a dor que me empele E desai na minha pele As fontes da minha dor Noite Companheira dos meus gaitos Rio de sonhos aflitos Rio de desafios que abandonou Noite Noite Céu dos meus casos perdido Vem de longe os sentidos Nas canções que eu entreguei Oh, minha mãe De arvorento Onde pendeias a saudade Onde pendeias a saudade Onde pendeias a humanidade Onde pendeias a saudade A minha voz soluçada Que tem De um corpo de segredo Onde risquei A minha mágoa De onde me tivesse água Esse grande dia do ar Noite Companheira dos meus espíritos Ridações dos aflitos Nas aves que eu adorei Noite O céu dos meus casos perdidos Vem de longe os sentidos As canções que eu entreguei Noite Companheira dos meus espíritos Ridações dos aflitos Nas aves que eu adorei Noite O céu dos meus casos perdidos Vem de longe os sentidos Nas canções Que eu entreguei Vem de longe os sentidos 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 Vem de longe